Olá pessoal! O São Martinho é celebrado sempre no dia 11 de novembro e é uma das minhas celebrações preferidas. Em Portugal é muito comum celebrar o São Martinho com o Magusto. O Magusto consiste em assar castanhas e também de beber o vinho novo que é produzido com a colheita do verão anterior. Também é muito comum beber-se gerupiga ou então aguapé. Estas bebidas são tradicionais em Portugal e são geralmente confeccionadas para se beberem nos Magustos. Mas se não tiver oportunidade de celebrar um Magusto, sempre pode comprar as suas castanhas assadas a um vendedor da rua. Diz a lenda que Martinho era um soldado romano que, no seu regresso para a sua terra natal, num dia de muito frio, cruzou-se com um mendigo e Martinho decidiu tirar a sua capa e com a sua espada rasgou-a ao meio, oferecendo uma das metades ao mendigo. Diz a mesma lenda que, nesse mesmo momento, o tempo melhorou consideravelmente, o sol apareceu e a temperatura aqueceu. Isto foi visto como uma recompensa de Deus pelo seu ato de bondade. É popularmente dito cá em Portugal que é por isto que nesta altura do ano sempre há bom tempo. E isto é também popularmente conhecido como o Verão de São Martinho. A lenda é baseada na figura histórica de Martinho de Tour, espero estar a dizer isso corretamente, que foi um homem que nasceu na Hungria por volta de 316. Foi militar e bispo e tornou-se num dos santos padroeiros dos cavaleiros, mendigos, soldados, restauradores e produtores de vinho. E com isto eu vou comer as minhas castanhas e beber um copo de jerupiga à vossa saúde. À vossa saúde! E com isto eu vou comer as minhas castanhas e beber as minhas castanhas.